Oi, gente! Esse é o canal Brunabels Crochê e seja muito bem-vindo! Olha só que coisa mais linda que eu vim trazer para vocês hoje! Bom, não é novidade, né, para quem já é inscrito no canal, porque eu já fiz a videoaula deste trilho de mesa belíssimo! Olha só que coisa mais perfeita! Olha, ele ficou medindo 2,4 metros, ele é uma encomenda, a menina que me pediu, pediu com 2 metros, só que eu gosto de fazer sempre com alguns centímetros a mais, por conta de eu trabalhar só com o Euro Roma, e eu sei que depois de lavado, ele acaba encolhendo um pouquinho. Então, olha só essas flores aqui, que coisa linda! É a flor 3D, eu fiz a videoaula dela para o canal, deve ter saído aí uma das últimas videoaulas, que foi para esse trabalho aqui, e aí eu fiz a videoaula dele completa, gente! É só ir aí no último vídeo que saiu, ou ir aqui no link da descrição que você encontra. Aqui, é uma dica para vocês, eu não passei bico em cor diferente, mas é uma ideia, que no outro menor que eu fiz, eu passei e fica lindo. Se alguém tiver a intenção de passar, vai ficar perfeito, tipo no rosa ou no verde, fica lindo. Aqui, no centro, você pode estar colocando a mega flor, que é aquela rosa grandona que ocupa esse espaço aqui todinho, fica perfeito também. Tem várias aulas dela em outros canais, né? Ainda está cheio de cola quente aqui, gente, que eu acabei de terminar ele, e eu achei magnífico, muito perfeito, muito lindo. Eu espero que a moça que encomendou goste, né? Eu achei lindo. A mesa dela deve ser bem grandona também, ou vai ficar um pouquinho pendurado, né? Porque é uma mesa de dois metros, mas é isso. Eu espero que tenham gostado aí. Ele gasta pouco para fazer, ele só é, assim, um pouquinho trabalhoso, né? Mas esse ponto aqui é bem aberto, então ele não gasta muito. Recomendo bastante o pessoal aí fazer, porque esse trilho de mesa é um trilho de mesa que sai bem, né? Do jeito que você posta para vender a pronta entrega, ele já, no mesmo dia, você já vende ele. Eu sei que eu já fiz aí, e é bem tranquilo. Venda garantida, tá bom? Ai, eu estou bufando um pouquinho. Ai, cansei. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem aí. Vai lá, faz ele. Fica lindo. Se você fizer, me manda foto lá no Instagram, Bruna Bels Crochê. Tem o link aqui também na descrição, tá? E eu vou amar ver as fotos de vocês, dos trabalhos que eu inspirei, né? Eu espero que seja, ou talvez você viu por aí e viu a minha videoaula e decidiu fazer, então, né? Mas é isso. Espero que gostem. Se inscreve aqui no canal, se não é inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações, que está sempre tendo aula nova aí. Novidades e coisas que eu trago para vocês. Os meus tapetinhos lindos que eu faço, que eu gosto de compartilhar. E é isso, gente. Vai lá nas minhas redes sociais também. Os links também estão na descrição, bem fácil. Só clicar aí no azulzinho que vai direto. Aí é só clicar em seguir. Que aí você vai estar vendo todas as minhas postagens. Tá bom? É isso. Espero que gostem e beijão! Tchau! 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 Tchau!